A semente, ela é semelhante, uma semente da semente da pata de elefante, é uma semente semelhante. Se você colocar a semente da pata de elefante junto, você vai ver que ela é semelhante. A semente da pata de elefante, ela é bem mais miúda do que essa aqui, mas é semelhante, tá? Então tá aqui, mais de uma vez pessoal, a nossa querida moringa, é a moringa aloifera, a polinga aloifera, é o seu nome científico. Então se você tiver alguma dúvida, você tira aí no seu sistema e faz uma análise e procura saber mais profundo a respeito dessa planta, tá ok? Tá aí, já é seu logo da semente, vista das plantas, continuando se inscrevendo e dê um like no nosso. E nós temos semente pra enviar pra vocês, a quantidade que você quiser, até mil sementes, tá? Nós possamos enviar pra vocês aí, tá bom? Então procure, né, procure fazer uma análise, uma investigação, procura fazer uma pesquisa a respeito dessa planta tão linda e tão maravilhosa. Então essa aqui é a moringa, tá ok pessoal? Então tá aí, mais de um vídeo pra você, mostrando pra você essa planta tão linda e tão maravilhosa que eu acabei de adquirir agora, tá ok? Então tá aí, mais de um vídeo pra você, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo pra vocês.